Essa mania de te amar Felicidade nem sequer mirou Mal começou, não sei dizer O teu achado minha vida mudou Tem muito mais pra viver Mais desse amor Porque me ou, me ou, me ou, me ou Mais desse amor Porque me ou, me ou, me ou Mais desse amor Porque me ou, me ou, me ou, me ou De vez mais desse amor Porque me ou, me ou, me ou